Tô jogando há umas duas arinhas aqui, Last Epoch, e no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas primeiras impressões pra vocês, tá? O pessoal perguntou, Patif, você vai jogar? E eu falei, não, tem muita coisa, eu tô com um review atrasado, eu tô, mano, no meio de uma correria, eu tô fazendo uns conteúdos de VR, assim, tá uma loucura. Mas aí eu fui ontem entrar no canal do Taz Day, que eu adoro, o Taz Day faz boas coberturas dos jogos, vi que o Imp tá fazendo, vi que o Vigia tá fazendo, uma galera muito boa daqui. Mas aí no canal do Taz Day ontem eu vi a entrevista com um dev brasileiro, Derek Thiago, se não me engano, cara, e o maluco falou com uma paixão do jogo, com uma empolgação, sabe? E o que eles falam que é o grande diferencial do jogo deles, que é mais um action RPG, né, isométrico, é que a foco deles é o feedback da comunidade, é o retorno das pessoas que estão jogando. E, mano, foi ali que eu falei, putz, eu vou ter que dar uma chance pra esse jogo, né? Outra coisa que me encantou é a montagem de classes desse jogo, sim, porque, mano, você tem a sua classe, né, isso aqui já fica bem claro desde o começo, mas o mais legal, na verdade, é que você tem aí, tipo, subclasses, tá ligado? Então, por exemplo, eu criei um mago aqui, né, e o mago ele tem três subclasses, a subclasses de feiticeiro, magilâmina e mestre das runas, tá? E são todas bem diferentes, quer ver? Eu vou colocar lá na página de criação de personagens pra vocês verem. Então, a página de criação de personagens é essa aqui, né, então, por exemplo, eu vou colocar aqui esse personagem aqui. Aí ele é um primalista, né, então aqui dá, um guerreiro do norte, viu em primeira mão os horrores da guerra, o primalista busca a comunhão com os poderes de Eterra e a força da própria natureza. E aqui você já vê que ele pode virar um mestre das feras, né, então aqui tem um pouquinho das habilidades dele, ó, invocar um raptor, invocar um urso, né? Então, é escolhido durante a campanha e tal, e aí fala que ele tem o comando das feras. Tem o domínio xamã, e aí você vai ter aqui algumas, tipo, invocar token, totem de tempestade, terremoto, né? E tem o domínio druida, né, então a classe domina, aí a forma ursantropo, né, então ele vira um urso, ou ele vira uma árvore, né, ou ele vira um corta-fanhoto. Então, assim, tem essa maluquice aqui de você já olhar pras classes que você vai avançar o seu personagem, né, então tem a acólita, que pode ser necromante, elite ou bruxa. Então, tem um esquema de montagem de personagens que por si só já chamou muito a minha atenção, assim, achei bem legal. Então, o Patíferos é um mago, né, eu fui de básico porque eu queria já entender as mecânicas mais básicas do mago aqui no jogo, né, então, uma coisa que é muito legal e também que eu vi, é que a gente tem como, não só, então você vai escolher, eu vou escolher uma árvore aqui, né, então eu vou escolher se eu vou ser mais de lâmina, provavelmente, inclusive, eu faça mais de lâmina, né, e aí você vai ganhando os pontinhos aqui, mano, e parece muita coisa, mas é super intuitivo mesmo, porque você vai fazendo etapa por etapa, né, eu acho que eu tô errando muito minha build, mas tudo bem, depois eu tento refazer ela, sempre tem um jeito de voltar a build, né, eu ainda não achei como é que faz isso, mas, mano, normalmente tem, né, e aí, tipo assim, pô, tu pega aqui a build, aí eu vou fazer mais de lâmina, e aí tem esse limite aqui, que é caso eu escolha que seja a minha especialidade, né, aí eu libero as habilidades mais fortes do mar de lâmina, porém, eu ainda posso misturar com as builds aqui, com as habilidades iniciais de mestre das runas, de feiticeira e tal, né, então eu consigo mesclar classes, cara, e eu achei isso, pô, muito interessante de primeira impressão, por enquanto, como eu falei, eu tô criando o meu mago, tô um pouco perdido sobre o que é bom ou sobre o que é ruim, porque o jogo, de fato, dá muita opção logo no começo, né, porque aqui a gente tá na parte de build da passiva, né, mas a gente também tem aí a build de habilidades, né, e essa aqui é a parte ativa, eu acho que é aqui que o negócio ficou um pouco maluco demais pra mim, tá, conforme você vai andando, você vai liberando as suas habilidades ativas, né, então, por exemplo, de mago aqui, são essas magias, né, e aí, conforme você vai usando, você vai liberando aí pela árvore de passiva essas habilidades aqui de baixo, certo, e aí você tem as habilidades também da sua subclasse, né, então, se você for mais de lâmina, se for mais das runas e tal, você vai liberando essas habilidades específicas aqui. Qual que é o negócio? Você pode escolher 5 dessas habilidades, que são as habilidades que vão ficar na sua barra de atalho ali, e você pode especializar elas, tá, então você entra nessa árvore aqui e você consegue, tipo assim, pô, vou pegar pela bola de fogo que eu subi mais, a minha bola de fogo, eu coloquei o elemental de raio nela, então agora ela dividiu o dano dela, metade do dano dela é fogo e metade do dano dela é raio, e aí você pode, então, pegar uma passiva que aumenta os danos elementais tanto de raio quanto de fogo, ou que todo ataque de raio dá paralisia, tá, então, ah, o ataque de raio dá paralisia, então eu solto a bola de fogo que dá ignição, mas como ela é metade de raio, ela dá paralisia, então dá pra fazer umas maluquices, assim, cara, e logo de cara você já começa meio que querer brincar. Tem um esquema pra você realocar os pontos, né, então, a princípio, por exemplo, eu escolhi a bola de fogo, porque eu não uso mana pra soltar ela, né, então ela é meio que o meu ataque básico, e eu escolhi essa aqui, que é a 9 elemental, cara, que é um raio triplamente elemental, né, ó, ele sai elétrico, fogo e frio, em área, e ele é muito bom, cara, porque resumidamente, então, eu saio andando, explodindo os inimigos assim, ou soltando bolas de fogo à distância, você pode ver que muda o visual da magia também, né, ela tem, tipo, um círculo de raio nela, né, então, mano, tudo isso de primeira impressão, né, que esse vídeo aqui é um vídeo de primeiras impressões, tudo isso já me fez curtir muito o game, tá, de novo, eu tô jogando há duas horas, então, talvez eu fale alguma besteira, tá, o jogo, inclusive, tem uma versão mais barata, eu comprei a versão mais cara dele, até porque eu fui ver o Dev falando, se você não quer comprar jogo, não escuta a Dev falando do jogo, tá, porque, pô, o cara me convenceu muito, é, mas, enfim, então, eu peguei e comecei a jogar, e eu comprei a versão mais cara pra apoiar, e vamos ver o que vai mudar mais pra frente, eu acho que é mais estético, pelo que eu vi, tá, e aí, agora, por exemplo, eu tenho a missãozinha aqui, tá, e aí, logo de cara, tem um ponto meio fraco do jogo, que é a narrativa do game, ela é muito lenta, ao mesmo tempo que ela parece ser interessante, ó, um ponto alto, o mapa, deixa eu ver se eu consigo mostrar o mapa aqui pra vocês, é, como é que abre, abre, aqui, ó, o mapa e missões, então, só pra vocês terem uma noção, cara, esse aqui é o mapa que eu tô no momento, só que o mapa, você meio que viaja no tempo, pelo que eu entendi, tá, então, a gente tem aí, ó, tipo, mano, a Era Antiga, tá ligado, então, na Era Antiga, vocês vão ver, ó, que, tipo, tem um lago, uns passarinhos, e aí tem a Era Divina, e aí, aqui, a gente já tem, tipo, a cidade, ó, Majelka, tá vendo, ó, perto daquele lago que tinha aqui, ó, eles transformaram aí, nessa cidade, né, que você pode teleportar e fazer as missões aqui dessa região, quando você vai pra Era Imperial, ó, você vê que é a mesma cidade, tá ligado, só que, ó, aconteceu alguma coisa, tem um canon do Titã aqui, tem umas criaturas e tal, e aí tem a Era Arruinada, que aí o bagulho já tá só o caos, né, então, no momento, a gente tá fazendo as missões do começo do jogo, que é aqui, cara, e o mapa desse jogo, ele é encantador, assim, eu tô achando tudo muito, olha que da hora isso aqui, velho, a Floresta Antiga, ó, mano, tem uns negócios muito, cara, o mapa desse jogo é muito bonito, né, e aí, você dá o zoom out, assim, ó, e você tem uma noção do que tá acontecendo, mas quando você dá um zoom in, né, você realmente consegue aí ver os detalhes e tudo que você tá passando, né, então, é, definitivamente, isso aqui é um ponto alto pra mim, né, tá marcada ali a missãozinha, ah, vamos, eu falei, não usei nenhuma das imagens que eu falei, não, eu já ganhei um nivelzinho, excelente, até porque agora já aparece ali o upgrade, mas como eu falei pra vocês, essa parte de build ainda não tá muito clara pra mim, o jogo tem uma dificuldade interessante logo do início, assim, tipo, eu já comecei com alguma dificuldadezinha, sabe, já morri numa quest, teve umas boss fights bem legais logo de cara, é, eu tomei o magão meio explosivo, assim, né, então, tipo, os bichos me dão muito dano, assim, saca, mas eu também machuco bem, então, tá sendo interessante. Você pode jogar o jogo online ou offline, é, quando eu entrei, o jogo tava, o servidor tava off, então eu tô criando tudo off aqui, mas, é, eu provavelmente vou jogar off mesmo, pelo menos zerar uma vez, depois, é, pra eu jogar um, provavelmente eu teria que tá muito empolgado, é, na gameplay aí, porque, ao princípio, tá sendo satisfatório, né, eu tava falando, a narrativa do jogo é um ponto fraco, a história é muito contada por textinho perdido e tal, então, mano, grande parte das vezes eu só venho aqui, ó, ó, pego, faço minha missão, aperto a rápido pra caramba e, 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 tô ignorando isso um pouco, e eu não queria tá ignorando, porque parece ser legal, mas é que a ação do jogo, o combate é muito bom, tá ligado? Então, eu quero jogar, eu quero brigar, eu, eu, e aí, mano, consequentemente eu tô ignorando um pouco a lore, assim, sabe, tipo, enfim, mas a gente vai ver também ao longo do tempo aí o quanto que eu vou sentir falta. Mas, por enquanto, é meio que isso, assim, tipo, tô andando e matando inimigo, tá ligado? E tá gostoso, porque tem essa brincadeira da build, é um negócio que é, num geral, bem interessante sempre de fazer, né, esses jogos, assim, eles acabam se destacando muito nisso, né? O que eu vi o pessoal falando é que o jogo tá muito entre, tá entre o Diablo e entre o Poi, né, que ele, ele não é tão hardcore quanto o Poi, mas ele não é tão casual quanto o Diablo. É, eu não sei se eu, se eu, se eu, enfim, eu acho que o Diablo, ele tem muitas camadas ali pra chamar de casual, mas, enfim, mas é como a galera, é, eu vi que bastante gente avalia o game, né? De todo jeito, ahm, tem alguns pontos muito positivos nele, um deles é o fato de que eu estou jogando no controle, né? E funciona super bem no controle, alguns comandos falham um pouco, então você vê que às vezes eu puxo o mouse, eu quero distribuir um pontinho aqui, eu tô jogando tudo aqui no dano de fogo, ó, mas eu já liberei aqui agora o Orb Vulcânico. Conjugo um Orb de Fogo que cospe estilhaços, eu acho que quando eu chegar no nível 20 aqui, eu já devo liberar a árvore especializada lá, né? Então, assim, é, eu não sei nem pra onde eu tô indo, pra ser honesto com vocês, porque na verdade eu preciso ir pra cidade, creio eu. Ah, eu posso abrir portal, pô, tem esquema do portal aqui, eu volto. É, então assim, mano, é, a princípio, né, o que de fato brilhou o meu olho é a parada de fazer a build, né? Entregar o livro, tchau. Ó, fiz uma questzinha, Vral, ele me deu um amuleto aqui, ó, eu quero pegar o amuleto, peguei. E a gente tem a parte de inventar, hein? Eu ainda não fui muito a fundo nisso, meus itens tinham bugado agora há pouco mesmo. É, e aí qual que é o negócio? Eu ainda não fui muito a fundo nisso aqui, a gente tem uma comparação rápida aí dos itens e pans, né? Então eu já vou colocar um amuletinho novo, porque ele tá me dando uma marreta. Corpo a corpo aumenta, ah, porque eu posso fazer corpo a corpo mais pro futuro, né? A gente tem aí os materiais de construção, né? Então a gente pode de alguma maneira aí destruir os itens. Eu ainda não, pelo menos não fui apresentada essa mecânica ainda. Eu quero começar já a destruir itens, eu acabei de vender tudo ali, não sei se foi a melhor das ideias. Onde o jogo quer que eu vá, mano? Concluídas, paradeiro de panion. Ele quer que eu vá no gabinete de panion. E pra isso eu preciso ir no último arquivo e chegar no... Como é que eu chego ali, né? Isso aqui não tá muito claro no game pra mim, não. Encontre o gabinete. Ah, tá, mas eu preciso encontrar o gabinete. Essa é a ideia mesmo. Então eu preciso ir pro último arquivo na direção da biblioteca de Ezra e virar. Então tava certo, o último arquivo, beleza. Entendi, não tinha entendido isso aqui ainda, entendi agora. Enfim, até mais ou menos aqui o jogo foi meio que me dando a mão, tá ligado? Olha, vem por esse lado, vem por esse lado, assim. Agora me parece que... Ah, outra coisa que eu adoro é esse mapa aqui, tá? Pô, isso aqui é bom demais. Eu adoro esses mapas que ficam no meio da tela. Toda hora isso me acha. Pressionando o analógico, eu jogo o mapa lá de volta ou venho pra cá. Ah, eu fui na biblioteca de Ezra e eu não quero ir pra biblioteca. Eu quero ir pro gabinete de Panion. Eu não tinha entendido que tinha essa parte aí de locomoção, né? Mas a gente descobre aí mais ou menos... Ah, já tá ali, a porta tá brilhando ali. Eu que não tinha visto. Adorei esse mapa no centro da tela. Então, às vezes que eu tô mais ou menos perdidinho, eu abro aqui rapidão. E, mano, super easy de navegar. Caraca, agora que eu vi que meu boneco tá com super capacete agora. Ah, mano, isso pra mim também é um negócio que eu me importo muito, tá? Eu não sei se é uma besteira, não sei o que você acha. Mas, cara, quando eu coloco um item no meu boneco, eu quero que o meu boneco vista esse item. Tá? Isso aqui pra mim, ó, mudar a aparência do boneco quando você troca o equipamento dele. Pô, isso aqui pra mim, a hora que eu coloquei, eu falei, beleza. Porque esses dias eu joguei muito jogo que não faz isso, tá ligado? E eu sinto muita falta desse recurso quando ele não tá num game assim, né? Porra, os caras aqui estão... Só como eu falei pra vocês, mano, os bichos me machucam bem, tá ligado? E se eu não fico ligeiro no uso de pote, ó, morre, tá ligado? Então, isso é uma coisa legal. O jogo ainda não me pune por morrer, né? Eu tô muito no começo, então, tipo, morrer é meio que foda-se. Eu só respawno e sigo o baile. Mas, ele me mata. E eu gosto que o jogo me mate, tá? Eu acho interessante que o jogo não... E eu tô muito no early game pra ele tá me matando, tá ligado? Enfim... Eu não sou um expert na área, mas eu falo... Eu tento trazer esse conteúdo exatamente por conta disso. Porque eu não tenho medo de algum expert da área vir me dar dicas e me ajudar ou me criticar. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, mais do que isso, eu não tenho problema em... De novo, não ser um expert. Porque, realmente, se a galera que manja mais do game, assim... Fala que o Diablo é casual. Pra mim, o Diablo já é um dos negócios que eu mais... É, é, é... Tenho que pensar pra jogar Diablo. Não é assim pra mim, então... É, eu acho que se eu consigo dar uns passinhos aqui... Eu creio que a grande parte de vocês aí, talvez, tenham uma experiência mais com o Diablo... Também consiga, certo? Vamos ver se eu chego ali no meu objetivo, ó. E vai liberando... Ai, cara, hein. Teóra que os bichos estão fortes demais, tá ligado? Eu tenho um ataque de congelamento também. Eu esqueço de usar ele às vezes. Mas ele tem um cooldown muito alto, né? Ó, aí a gente vai ganhando os upgradezinhos. É, ele me deu um patch. Eu estou morto. Era muito item, tá? Meu jogo tinha bugado agora há pouco. É, e os itens eu não tava conseguindo pegar os itens, mano. E eu não tava entendendo. Os itens ficavam no chão e eu não conseguia pegar, tá ligado? Então... O jogo tá no seu lançamento 1.0 já. Inclusive, é... De tudo que eu vi, o pessoal acabou também falando muito do visual do game e tudo, mano. Eu achei bem bonito agora nessa versão. Porque pelo que eu vi na entrevista do Deb também... É, eles fizeram uma melhoria muito grande visual no game. Porque eles fizeram um esquema de iluminação mais especializado e tal. Então, eles deram um jeito de evoluir bem o game nesse sentido, né? Mas como eu falei, acaba que esse aqui é um vídeo mais de primeiras impressões, assim. Eu vou deixar esse aqui no ar. É, mais curtinho mesmo. Porque eu vou continuar jogando um pouquinho. Até bater umas 10 horas. Porque eu preciso entender muita coisa. Por exemplo, eu vi que tem um esquema de forge aqui. A gente meio que pode colocar nossos itens aqui. Adicionar prefixos e sufixos. Tem bastante guia na internet também. Então, talvez o que eu faça é... Eu vou assistir o vídeo dessa galera. Eu vou aprender bastante sobre o game. E aí, quando eu estiver, mano... Rodando com o game, tá ligado? Eu trago um vídeo aqui explicando o guia básico. Mas esse é um vídeo mais de primeiras impressões mesmo. Eu passando pra vocês como eu tô me sentindo nessas primeiras duas horinhas de jogo. E aí, é bom. Porque até eu, quando eu for olhar o vídeo de... Quando eu estiver com 15, 20 horas do game. Eu vou olhar e vou falar... Putz, ficou claro. Isso eu ainda não entendi. Então, eu acho que é um jeito também progressivo da gente ir jogando o jogo, né? A princípio, eu comprei pra apoiar. Mas se você quiser esperar um pouquinho, depois eu trago aí mais conteúdo. Com certeza, porque tá gostoso. Eu vou, com certeza, jogar mais. Vou instalar no Rogalai e tal. Vai ser bem divertida essa experiência no total. Fechou? Gente, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Hoje foi uma correria, mas tem muita coisa legal acontecendo aí. E eu decidi me enfiar em mais um Action RPG pra viciar. Eu sou um idiota. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau.